W tá na pista fazendo esse free Muitos se perguntam como vim parar aqui Muitas criticas me fez subir Me critiquei mas pra eu evoluir Nunca fui do crime e nem penso em ser Só tenho fala de banido, foda-se você Que me julga pelo estilo sem me conhecer Sou marrento e posturado, isso não é clichê Isso não é clichê Correndo atrás do progresso pra poder ficar rico Estudando pra poder progredindo Ela sabe que agora eu vou ficar bilionário Eu vou fazendo esforço pra poder ficar do lado Do lado dos iguais, do lado dos humildes Tá ligado que agora eu vou logo falando Ela sabe que eu sou inteligente mano Eu vou improvisando, foda-se o sistema mano A mina me alerta, mina que afeta minha meta Mas vou dizer, é tudo isso que completa Mata e morro todo dia por pedaço de alegria Esse é o sonho que um dia eu vou alcançar Vou falar você, anda de água Ausência de poder, isso não vai voltar Eu tenho que ver para acreditar E eu sou assim, só Deus vai jogar Tô correndo mais rápido que tua best Sabe que essa mina mano me completa Ela sabe que eu tô longe da queda Tô subindo alto e tô enlulcando Tô de peça na cintura também traficando Desse jeito que elas gostam Desse tipo de malano Que não foda pra polícia e se foda esses mano Eu só quero ver minha cora orgulhar Sei que eu vou comprar uma casa pra ela Sei que ela vai gostar, sei que vai gostar Eu vou comprar uma cara só pra minha coroa E ela já viveu descalço e hoje tá me vendo de Nike Sabe que menina mano, eu tenho o hype E eu sei que ela gosta desses papinhos Falo cinco palavrinhas, ela já quer dar pra mim Na avena, sei que você quer vir da sua bucetinha Joga essa bunda, vem me vir e vem por cima Sabe que eu tô bem e tô ligando a lamina Sabe que eu tô bem, tô comendo a sua prima Menino, você é falso, você é fugido Vem na minha reta, mano, eu vou te meter tiro Tô nem aí, não ligo pra polícia Só quero ver bem longe da sua prima Ah, 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 Joãozinho É que eu vim de baixo, dei a volta por cima Hoje na minha lista tem várias mina E vem do Olifam, quer sentar pra nós Sabe que hoje cria, hoje tá feroz Bota no malote, malote de cem Sabe que louvo o ará, hoje tenta bem É que eu postei uma foto, ela mandou os diabinhos Hoje ela tá na cara, que ela quer sentar pra mim Ela sabe que a tropa do mais novo tá no vinho Tá morriquim de malote, ela vai sentar assim Ah, 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 vai sentar pra mim Ah, 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 vai sentar assim É o Jãozinho, o Mateuszinho A mina que alerta, a mina que afeta a minha meta Mas vou dizer, é tudo isso que completa Matrimonro todo dia por pedaço de alegria Esse é o sonho que um dia eu vou alcançar Vou falar por cê, anda de jaguar A ausência de poder, isso vai constar Eu tenho que ver pra crer, pra acreditar Que eu sou assim, só lhes vai julgar Ah, ah, ah , ah, ah, ah Eu tô pecido antes Que eu sou assim, ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma